Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis, IMG com técnica, consultoria e contabilidade. Cerca de mil empresários contábeis estão em Campos do Jordão na 24ª edição do ESCOM, Encontro das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo. O destaque da noite de abertura foi a presença do ministro das Micro e Pequenas Empresas, Guilherme Afifi Domingos. Quero externar o meu agradecimento pelo apoio e estimado que a FENACOM tem nos dado e nos acompanhando em todo o processo de mudanças. Obrigado, Magna. Agradeço a todos os diretores da FENACOM, em seu nome, pelo apoio. A FIFI mostrou-se motivado com a aprovação da nova revisão do Simples. O que nós convencionamos chamar marquise protetora contra o nicho burocrático e corporativo que é jogado em cima do empreendedor. Presta atenção nesse dispositivo da lei. Nenhuma lei, norma ou regulamento se aplicará a pequenas empresas se em seu texto não estiver expresso o tratamento gerenciado previsto na Constituição. Portanto, baixou o lei norma qualquer regulamento, qualquer instrução normativa que não deve em conta que tem que fazer o tratamento diferenciado, essa instrução, essa lei não se aplica ao pequeno. Ele está livre. E se tiver alguma autuação por conta do não cumprimento, ela é lua e perdoa o direito. São atoristas deslocatizantes fabulosas. A FIFI enfatizou alguns pontos do Simples que facilitarão a atividade empresarial, como a extinção da exigência das certidões negativas de impostos para qualquer ato de registro, para qualquer tipo de sociedade. A portaria começa a valer no dia 30 de setembro. Na sua opinião, a certidão negativa realmente coíbe a atividade empresarial? Sim, ela não incentiva o crescimento. E esse é um ponto que nós queremos mexer e também evitar a morte súbita, que é quando a empresa sai do Simples e cai no complicado. Então, ali pode ocorrer a morte súbita da empresa. Então, nós temos que ter uma rampa suave de crescimento dessa empresa, rumo a se tornar uma empresa adulta. Com o Novo Simples, o fechamento de uma empresa, que antes levava um ano, passará a ocorrer em um dia. Além disso, a abertura das empresas, que ocorria em 45 dias, passará a levar apenas 5 dias. E se a empresa não apresentar riscos, as certidões poderão ser emitidas na hora. Então, o que nós vamos fazer agora, com a extinção pela lei, poder fechar a empresa na hora e também abrir a empresa num prazo máximo de 5 dias, principalmente aquelas de baixo risco, que podem ser abertas praticamente na hora. O senhor falou aqui que o insucesso, às vezes, de uma empresa serve como uma curva de aprendizagem. A gente já conseguiu ver isso aqui no Brasil? Sim, vários. Só que ele tem que abrir uma outra empresa em nome de um laranja. Porque ele não pode abrir uma empresa em nome dele. Por que ele não pode abrir em nome dele? Só porque ele teve uma infelicidade e está devendo, está declarado que está devendo. Aliás, a oportunidade dele é entrar num novo negócio, ter sucesso e ter dinheiro para pagar a dívida anterior. Portanto, temos que dar essa oportunidade. Outro benefício do Novo Simples é que agora a empresa terá apenas um número, o CNPJ. As inscrições municipais, estaduais, do meio ambiente e corpo de bombeiros foram extintas. Cabe à junta se intercomunicar digitalmente com todos os entes. Quero lembrar que no mundo digital, quem viaja são os dados, não as pessoas. As empresas optantes pelo Simples também foram resguardadas da indústria das multas. Para mim, que pequena empresa, daqui para frente, toda visita do fiscal tem que ser para orientação. Só vai multar em caso de reincidência. Lógico que esse princípio não se aplica em caso de fraude ou de dolo. Mas para aquelas obrigações acessórias, como por exemplo, falta de uma toalha no banheiro. O fiscal trabalha e multa. Não, ele vai lá, tem que orientar. Ele vai voltar um dia depois, se tiver reincidência, ele multa. Mas acaba esse negócio da pegadinha. A FIFI também garantiu que em 90 dias teremos um estudo de revisão das tabelas do Simples e que as novas alíquotas devem ser votadas ainda este ano. É um projeto de lei complementar que modifica as tabelas do Simples. Só que é um estudo complexo que está sendo conduzido pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, FIP de São Paulo, o ISPER e a Fundação Dom Cabral de Minas Gerais. Cada uma está fazendo a sua lição de casa para que nós possamos então recolher todos esses subsídios para transformar numa proposta discutida com a Receita Federal em que haja também o equilíbrio orçamentário da União não ser afetada. Como fazer essas modificações sem ter as perdas de receita? Quando todos pagam menos, os governos arrecadam mais. Você tem que ter um sistema tributário que estimule a formalização. Aí quando fica muito mais fácil pagar imposto, suportável, todo mundo pagando, você vai ver que a arrecadação aumenta. Ministro, em caso da presidente Dilma não ser reeleita, quais os riscos desse projeto não ir para frente? Olha, estão lançadas as bases. O risco do ser eleito e não ser eleito faz parte da democracia. Mas eu acho que o simples não tem mais retorno. Eu já, pela minha experiência, trabalhei praticamente com todos os presidentes. O presidente Sarney, o presidente Fernando Henrique Cardoso, com o governo do presidente Lula e agora trabalhando com a presidente Dilma. Todos deram sequência a uma ação. Portanto, eu acho que o simples não tem mais retorno. Eu não tenho dúvida que essa revisão realmente foi a mais profunda desde que existe a lei. Porque ela não foi discreta. Ela trouxe mudanças profundas. E eu tenho certeza absoluta que é o início, de fato, de uma reforma tributária de baixo para cima. Porque você mexendo com o simples nacional, melhorando a qualidade dos serviços e o ambiente empresarial para o pequeno empresário, que está podendo estar no simples hoje, você está beneficiando mais de 90% das empresas do país. Então, é uma revolução, é uma reforma tributária de fato. Então, eu acredito, sim, que haverá novas mudanças. Independente do governo que assumir, ele vai assumir essa postura em prol do país, em prol do empreendedorismo. Eu não tenho dúvida disso. Em seguida, o presidente da FENACOM falou da nova avalanche de multas da GFIP e enfatizou os riscos da profissão contábil. Uma empresa contábil, ela não tem controle absoluto de todas as suas ações. Porque não somos nós, empresários, que executamos o trabalho no dia a dia. Quem executa são os nossos auxiliares, nossos profissionais. Ocorre que hoje, uma simples falta de entrega de um documento gera uma multa simplesmente de 5 mil reais. Essa multa, às vezes, demora um tempo para ela aparecer. Até que a Receita Federal detecte o problema, demora. Se essa falha acontecer em um número bastante razoável, digamos, deixou de entregar 10 obrigações, estamos falando de 50 mil reais. Para algumas empresas contábeis, isso representa o faturamento de um mês. Então, quando eu quis dizer de faturamento de passivo oculto, é exatamente porque nós não temos como medir o tamanho da nossa responsabilidade financeira de coisas que estão por baixo do tapete. Como resolver, como pensar melhor, num rumo melhor para essa situação? Primeiro, eu precisaria de uma mudança de cultura no aspecto do próprio governo. Porque eu penso que essas multas... O que a gente faz? A gente fornece informações para o governo e, ao invés de nós sermos remunerados, nós somos penalizados por isso. Primeiro, precisaríamos rever esses valores de multa. Eu não sou contra a multa, até porque se não tiver multa, ninguém vai entregar. Então, tem a multa, mas que seja pelo menos um valor que seja possível de ser pago. E, segundo, as empresas têm que se preparar e muito para isso. Esse evento está sendo um exemplo para que nós nos preparemos para evitar esse tipo de problema. Por fim, Berti desabafou sobre a queda na arrecadação da contribuição sindical. Porque nós brigamos e mais brigamos para que mais empresas fossem incluídas no Simples e agora vem lá o Supremo Tribunal Federal e diz as empresas do Simples não têm que pagar nenhum tipo de imposto, inclusive a contribuição sindical. Qual foi o meu desabafo hoje? No que sentido? As empresas não são obrigadas pelo aspecto legal, mas pelo aspecto moral, por tudo que as entidades fazem e representam, e para isso depende de recurso, o apelo é para a consciência dessas pessoas. Por tudo, até não é nem tanto por consciência, por tudo que já economizaram. Então, é uma questão de bom senso. É esse o apelo que a gente faz. Presidente, existe uma solução para isso? Política, parlamentar, alguma forma de reverter essa situação? Existe, a gente está buscando esse caminho. E se não tem contribuição sindical, a gente criar um outro tipo de contribuição. Por exemplo, nós fazemos a convenção coletiva e nessa convenção coletiva nós brigamos e muito pelos direitos das empresas. E os empregados que também participam dessa convenção recebem uma parcela, ou melhor, entregam parte de uma parcela do seu salário para o sindicato fazer frente a toda essa movimentação. Então, nós queremos criar uma outra contribuição através das convenções coletivas, que o governo permita isso, para que a gente possa fazer frente a toda essa parafernária de custos que a gente tem. Evandro Guimarães, do Instituto Ético, reforçou a importância da parceria com o Sescom São Paulo. Porque nós, este ano, nós resolvemos acentuar a contribuição daqueles que conhecem o dia a dia das pequenas e médias empresas para que nós pudéssemos oferecer num novo momento governamental que vem aí, 2015 serão novos governos na União e nos Estados, oferecer sugestões para simplificação tributária, direito aos contribuintes, movimento anticorrupção, etc, etc, e tal. Nós achamos que essa parceria vai produzir bons frutos. O presidente do Sescom São Paulo encerrou os discursos enfatizando o tema do evento, em busca de novos caminhos. As pessoas que estão aqui já são vitoriosas, porque são pessoas diferenciadas. Aqui é um evento que hoje deve ter 1.000, 1.200 pessoas. Então, perceba que no universo, no país de quase 500 mil profissionais, você ter hoje aqui 1.000 pessoas é um número ainda restrito. Então, a minha expectativa é que isso tenha um reflexo, de fato, a toda a sociedade de empresários e de profissionais da contabilidade, que eles realmente pactuem com isso, com essas mudanças, que pactuem com o conhecimento, pactuem com a inovação, porque só dessa forma a gente vai conseguir valorizar a nossa profissão e poder retribuir isso para a sociedade. Não tenho dúvida disso. Os participantes ainda foram recepcionados com coquetel junto à feira de negócios.